Bom, colegas, professores, colegas que nos assistem, mais uma vez aqui nos encontramos no objetivo de apresentar ou, pelo menos, de expor de maiores e melhores informações sobre a Previdência Complementar do Servidor Público Federal. A importância dessa nossa apresentação é que o tema é bastante polêmico, ele não é de domínio de conhecimento generalizado dos professores e técnicos administrativos da Universidade Federal e ainda vai merecer muita reflexão de forma que o entendimento se faça o mais claro possível e que possamos criticá-lo ou elogiá-lo na medida em que a gente tenha domínio de conhecimento sobre o problema. Para trazer essas informações ainda com maior detalhamento, nós tivemos a oportunidade e agradecemos desde já, convidamos o senhor Floriano Martins, que é diretor da Associação Nacional de Participantes de Fundo e Pensão e vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, para apresentar aos nossos colegas, professores e técnicos administrativos da Universidade, aspectos que sejam relevantes e que são relevantes da Previdência Complementar do Servidor. Destaco que o processo hoje está em apreciação do Senado, na Câmara foi aprovado e nós temos que estar atentos ao nosso futuro funcional através desta Previdência Complementar do Servidor. Juliano, muito obrigado por atender o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco nesta manhã de segunda-feira, de sol, e desde já passamos a palavra, o tempo é livre, indeterminado, e nós estamos sendo ouvidos e vistos dentro do sistema de informação e de comunicação do nosso sindicato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Lúcio, é um prazer estar aqui. Eu trouxe para vocês, como discutir, não é uma palestra, mas é um bate-papo da nossa experiência. Eu sou da Previdência há alguns anos, eu comecei na Previdência em 1975, só me formei aqui na organização também, tive algumas aulas com alguns senhores, e desde lá eu me dedico a algumas causas da Previdência. A partir de 2007, houve uma unificação entre a Auditoria da Previdência e a Auditoria da Receita. E hoje existe a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que nós somos, todos somos dessa Secretaria. Então, hoje, é uma só, a Auditoria da Receita Federal do Brasil. Com uma parte fiscalizando, continua fiscalizando a Previdência, outra parte dos outros tributos, todos os tributos e mais, desde o confins até o imposto que renda. E faltam dois meses para apresentar o imposto que renda. E quero dizer o seguinte, que quem não tem imposto a pagar e que queira fazer alguma ajuda, algum orfanato, transferindo aquele recurso que vai pagar para esse orfanato, ainda tem prazo até o dia 30 de abril. É só fazer uma solicitação, que eu acho importante, é um serviço de cidadania. Ao invés de deixar lá no cofre geral, você pode transferir e reduzir o imposto. Bom, feito isso, eu trouxe também, fiz uma inicial aqui, para tentar explicar o que é a Seguridade Social, nascida com a nossa Constituição. É importante que todos saibam alguma coisa da Seguridade, antes de eu entrar na Previdência complementar. Por que eu trouxe isso? Porque a grande maioria, eu faço palestra aí no Brasil inteiro, e a grande maioria, inclusive de professores de Direito, que dão aula de Direito, de Direito Previdenciário, lamentavelmente não se aprofundam na Seguridade Social. E a Seguridade Social ainda é um dos melhores conceitos do mundo, é o do Brasil. E que, lamentavelmente, nós estamos deixando. Que o governo faça isso sozinho, que o Congresso homologue sozinho. E aí dizem que tem déficit. E eu vou botar para vocês a diferença, o que é o déficit montado, explicado, explicitado, lamentavelmente, pela mídia, e que não é verdade. Que nós demonstramos isso aí, ao longo do período da Constituição para cá, e que existe superávit na Seguridade Social. É uma montagem de déficit que se faz. Bom, podemos passar rapidamente? Como é que eu faço aqui? Que deu... Desculpa, botou tudo. É esse? Qual dele? Não passou? Ok. Então, o modelo de Seguridade, rapidamente... Esse é o primeiro? Tem um aqui. Posso passar isso aqui? Isso aqui também dá? Pode dar. Ok? Sim. Tá, ok. Fico com esse aqui, melhor. Tá bom. O modelo de Seguridade é um conjunto de ações, está lá no artigo 193, vai até o 201, 202, aliás, que agora tenho a complementar. É um conjunto de ações voltadas para a saúde, para a previdência e assistência social. Então, ele é rapidamente... Ele é universal, ele tem uma uniformidade do benefício, não pode ser diferenciado, ele é seletivo, porque o que é seletivo, na prestação do serviço, dá para enxergar a cada um que ele chega a ganhar. Ele é rapidamente dado o valor de benefício, coisa que não está acontecendo, ou seja, apenas estamos ganhando... Quem ganha acima do teto... Não estou falando de regime próprio, estou falando de regime geral, por enquanto, do INSS. Quem está acima do teto não recebeu apenas o NPC, é a briga dos filhos aposentados, ele dá um custeio, que é a capacidade de contribuição de cada indivíduo, foi isso que o rural paga menos, paga ação da produção rural, e nós pagamos sobre a folha. Há uma diversidade de base de financiamento, são várias fontes. Por que são várias fontes? Porque uma fonte só exclui a possibilidade de equilíbrio, e por isso os sonhos de 1888 foram inteligentes, criando várias fontes que custeiam, que eu já vou falar. E depois o caráter democrático descentralizado, que não tem muito. Ou seja, tem um Conselho Nacional de Previdência, mas não tem um Conselho... Criou-se o Conselho Nacional de Seguridade, veja, em 1998, foi extinto por uma medida provisória. Então, hoje não tem Conselho Nacional de Seguridade. Tem Conselho Nacional de Previdência, Conselho Nacional de Saúde e Conselho Nacional de Distrito Social, mas não tem o Conselho Nacional de Seguridade que o objetivo era coordenar essas três ações. Lamentavelmente, foi extinto. Bom, está aqui o modelo, ou seja, a Previdência é em função da contribuição, a saúde é o direito todo, independente de contribuição, e a assistência social é destinada a quem precisa. E é universal. E aqui está o modelo para que tenhamos... Não tem problema aqui, né? Da visão aqui, não. Aqui está o modelo que, a partir da Emenda 20, 98, criou. Então, nós temos três regimes de Previdência. O regime geral, que nós chamamos regime administrado pelo INSS, cujo teto é 3.916. É importante pegar isso aqui, porque vai a nos atingir depois. Quando eu falar em Previdência Complementar, é o teto que hoje está sendo limitado. Então, é esse 3.916. E administrado pelo INSS é um modelo de repartição simples, ou seja, o ativo paga o inativo. Tem o regime próprio de servidores, que está subdividido. O regime nosso, dos estados adultos, que estão aqui. Não tem. E é administrado pelos respectivos governos. E tem o regime, nós separamos, porque esse regime militar é diferenciado, ele não é o mais servidor público. Por isso, é que eles não estão entrando no PL da Previdência Complementar. Uma das razões, que não tem lógica, mas é uma das razões. A lógica é que tem arma. É o NUTU. E tem o modelo, o regime de Previdência Complementar, que pode ser fechado ou aberto. O aberto é qualquer um de nós que podemos fazer, e nós temos, BGBL, BGBL, etc. A Previ, a... A... A qualquer modelo, a qualquer compra que você faça para o seu neto, se eu for... Agora, aqui, é só um neto, né? Temos que... Não, somos neto, não. Temos que fazer para os netos e não para os filhos, né? Então, todo o conjunto de... De benefícios que você compra, particularmente nos bancos, é chamado modelo aberto. E o fechado, exatamente, o nome só diz, que é chamado fundo de pensões. É feito um modelo para aquele grupo de pessoas. Tal como o governo está fazendo conosco agora, para os seguidores públicos. Então, nós temos, hoje, 360 fundos de pensão. É o Eletro Sul, a Petros, a CACI, a Previ, tem uma série de outros, né? Público e privado, mas são fechados, porque só serve para aquele. Eu não posso participar, por exemplo, da Previ. Você não pode participar da Petros, nem nós podemos participar, que é só daquele grupo. Por isso são chamados fundos fechados. Bom, o financiamento da receita, vou voltar. O financiamento da receita, da Seguridade, que não tem nada a ver conosco, tá? Estou dando apenas uma pincelada para a Seguridade Social como um todo. São aqui, estão aqui. A folha de salários. O que é a folha de salários? Para as empresas. E eu queria discutir, dar uma pincelada rapidamente, já vou passar os números, sobre isso. A empresa, qualquer empresa, exceto o centro público, qualquer empresa, se o Mousse é contratado por uma empresa chamada Bradesco, ou Banco do Brasil, se ele ganha 50 mil reais, por mês, eu acho que ele ganha isso, é... Tem mais um pouco. Tem mais um pouco. Tem mais um pouco. A empresa paga 20 e 22% sobre o Mousse. E ele, estou falando em regime geral, e ele paga 11% sobre aquele teto de 3.900. Por isso que o benefício dele é vinculado ao teto. A empresa paga sobre aquele. E o governo não quer fazer isso conosco. Já vou... Entenderam a diferença? Já vamos chegar lá. Bom, receita de faturamento. Também se tem a receita de faturamento. Todo qualquer indivíduo do mundo, do Brasil, paga essa receita. Sabe por quê? Porque na hora em que eu tomo essa água aqui, ou um mendigo, tomo uma cachaçinha, sobre aquele faturamento, daquela empresa, naquele momento, ele está pagando 3% ou 7,5%. 7,6%. Sobre o faturamento. Toda a empresa paga 3% ou 7,6%. Lucro. A empresa, toda a empresa paga 9%, dependendo da empresa, 9% sobre o 36%, 9 a 15, sobre o 32% após o lucro, após a exploração do lucro. Concurso prognóstico, todas as fezinhas que vocês fazem, todas, oficial, né? Não joga no bicho. Sênios, números, mega-sênios, 5% da receita daquela, daquilo que vocês fazem ali, vai para a Seguridade Social. e tem o importador que é de 2,5%. Só para não esquecer. Não, mas é... A receita da Seguridade Social. É, mas 5% daquela receita líquida vai para a Seguridade. Os outros vão para o Orçamento Fiscal. Eu quero dizer da receita da Seguridade Social. Ok? Bom, tinha a CPMF e acabou em 2007. Vamos discutir, então. Então, veja, só para resumir, a empresa paga 20% da sob o teto, sem teto. As cooperativas, 15%. Ainda a empresa paga 1, 2 ou 3% para riscos ambientais, que são os gentes que estiverem trabalhando, e agora, e pode alcançar 0,5% a 6%. Ainda paga, se ela tiver trabalhadores especiais, que se aposenta, através de aposentadoras especiais, ela pode pagar 15, ou 9, ou 16% em cima de 1, 12 ou 3%. Tá? E os bancos pagam 2,5% porque eles não pagam 3%. O empregado paga 8, 9, 10, ou 11% com o teto. Então, naquele caso, 50 mil, a empresa vai pagar 22, em média, sobre 50, mas o empregado vai pagar 11% sobre o 3.916. A contribuição individual ainda existe, é 20% da remuneração. Tem uma contribuição individual para pessoas que não têm relação de trabalho, por exemplo, um pipoqueiro, uma faxineira de vocês que vai lá duas vezes por semana, ela pode não ser enquadrada como empregada doméstica e pagar 11% sobre o salário, sobre o salário mínimo e ela ter um direito na sua vida funcional quando tiver elegibilidade e benefício. Não há necessidade de 20%. A empregada doméstica paga 12, mais 20, mas o contribuinte individual sem relação de emprego tal como a faxineira que não tem vínculo empregatício ela pode pagar 11%. O segurado especial produtor rural por isso que nós falamos é 2,5% 2,1% sobre a comercialização de produtos rurais e o produtor pessoa física jurídica é 2,6% para exatamente substituir a folha. O rural substitui a folha, não paga sobre a folha. O trabalhador vinculado meio rural ele paga sobre a folha. porém aquela pessoa física independente é especial para a comercialização do clube rural. O clube de futebol paga 5% da receita não paga sobre a folha. É isso, hein? Então, o Ronaldinho que ganha 2 milhões por mês não sei se é isso o Flamengo não paga sobre a folha. Ele só paga 11% sobre 3.900 mas o Flamengo não paga sobre 2 milhões. porque ele paga é tudo isento. Essa madarrão é renúncia fiscal. Ele é isento e todos os clubes inclusive o Avali Figueirense pagam 5% sobre o Lordeiro sobre a receita. Isso é coisa de Brasil. Depois nós temos o empregador doméstico que paga 12% mais 8 da empregada que são 20 nós temos uns simples que são 20 cotação ou seja vai desde 4% até 11,6% dependendo da categoria de cada empresa comércio indústria etc serviço nós temos um MEI agora que vai passar para 5% o micro empresário individual onde você pode construir uma empresa você paga 5% se ele tiver um empregado só pode ter empregado ele paga 3% sobre o faturamento para aquele empregado nós temos a empregada doméstica que até 2 salários nem pode pagar 5% também e nós temos essas contribuições que eu já falei com fins que é a contribuição sobre o faturamento que é de 3,7,5 a contribuição sobre o lucro de 9 e 15% sobre o lucro líquido e o concurso do lucro de 9 que eu já falei também 5% então esse é o modelo que eu já falei regime geral que vocês viram regime próprio nós vamos tratar isso aqui regime de previdência complementar que é aberto já falei não vou falar mas vou falar isso aqui são as entidades fechadas constituidor e como patrocinador o que é constituidor porque eu não vou entrar no método eu vou só discutir isso aqui constituidor constituidor é por exemplo o sindicato que vocês fazer uma entidade fechada para vocês então você pode fazer uma entidade fechada para vocês terem é administrar o dinheiro é como se fosse um prão prerativo é legal vocês podem participar e aí o conjunto de vocês vão administrar o discurso a UAB tem todo mundo tem a opção de entidade que tem hoje que seria vai ser a forma daqui para frente neste mercado que vão ter que fazer por quê? para garantir um pouco mais a manutenção do nosso patamar de vencimento seguramente seguramente nós vamos ter menos que estão aposentados depois não podemos discutir eu sou aposentado nós vamos perder dizer que a previdência complementar do servidor vai ser só para os novos para os novos ela é agora mas vai ter uma repercussão enorme para os atuais servidores e aposentados eu não tenho dúvida nenhuma o primeiro passo é a previdência complementar o segundo passo quando faltar vou falar em déficit vai ter maior déficit durante 32 anos mais ou menos 30 anos e seguramente o governo vai dizer olha não tem mais dinheiro para pagar o fundo de previdência complementar então os ativos é que estão sofrendo então vamos acabar com a paridade e vamos acabar com a integralidade com certeza isso é uma consequência vocês nunca viram reforma para beneficiar nenhum servidor e nem leite em geral eu nunca vi eu estou desde 75 nunca vi então quando fala em reforma ou diminui o benefício ou aumenta o custeio ou a contribuição tal como aconteceu com o aposentado no dia 4 bom isso aqui eu não vou falar isso aqui eu vou falar eu vou falar entrar nisso aqui porque senão não vai dar tempo depois a gente pode trocar ideias então primeiro entidades abertas ok rapidamente só para pode ser um fato um fundo pode ser um PGBL pode ser um PGBL as entidades oferecem no mês de dezembro e oferecem aos montes para todo mundo desconta o seu imposto de renda e aplica no PGBL é isso que faz é bom é possível ela pode reduzir até 12% do imposto de renda é possível mas tem que saber tem que ver o enquadramento do imposto de renda se é progressivo ou regressivo progressivo é o nosso regressivo é de baixo para cima começa com 15% até 10% então tem que saber tudo e não existe controle é mais um fundo financeiro você não tem a participação você não participa lá quando eu aplico no Banco do Brasil um prévio qualquer um prévio juno etc eu eu dou o dinheiro aplico lá 100 reais por mês para o meu filho e eu não tenho a participação eles podem aplicar em qualquer coisa e eu não tenho o que dizer só posso tirar mas eu não assumo o risco eu assumo o risco e não tenho controle sobre isso diferente da previdência fechada previdência fechada é uma palavra e a previdência fechada é a personalidade da própria tem caráter privado embora a nossa diga que é tenha lá caráter público por mais sério ela é caráter público apenas de natureza pública apenas para controle da sociedade balanço etc mas não tem não é público é privado outra desculpa não não mas é aí outra não dá o que é aqui ela é privada então vai ser uma entidade privada que o governo vai criar já está sendo criado é e o governo não tem nenhum nenhuma responsabilidade nem poder fazer alguma coisa nós vamos ter uma empresa com uma fundação com o CGC próprio e nós seremos sócio né os recursos com o governo o governo só vai colocar os lindos só pode ficar de acordo com o administrador com o mundo de planos pode ter vários planos pode ter um infelizmente e eu não gostei também vão ter três entidades que eu acho que é um custo enorme para cada entidade custo enorme não haveria necessidade mas o poder judiciário teria a sentença sobre tudo isso foi eles que brigaram agora eles vão ter um fundo milionário é esse é não é só fundo milionário é o controle vai ser só deles sim bom é dentro desse ordenamento jurídico todas as entidades são caracterizadas assim ou seja esses são feitos calcados na lei 108 e 109 lei complementar de 2001 e os órgãos gestores são esses entidade fechada conselho deliberativo conselho fiscal e conselho de diretoria no nosso caso todas elas o conselho deliberativo são seis sendo três indicados e três escolhidos primeiro bolo quem é que vai escolher os três com 102 103 entidades nós temos órgãos só no poder executivo tem cento e poucos órgãos como é que se vai dar tem existe uma gélia de patrimônio maior número etc etc tá mas por exemplo os agentes administrativos digamos os agentes administrativos poderão ter um patrimônio uma participação maior que os professores os professores não serem suficientes para ter um deliberativo aqui no nosso caso a mesma coisa lá na Receita nós temos mais agentes do que fiscal então veja como vai se dar isso abrigo vai se dar outra coisa conselho deliberativo essa é a maior briga nas estatais mesmo na Previ dos seis um é presidente e sabe quem vai ser o presidente? tá na lei já na lei 109 indicado 108 hein? é o indicado sempre ainda não mudou então o presidente desse conselho deliberativo vai ser indicado pelo governo e aí é que está o risco e outra porque nós estamos brigando lá fizemos 40 e poucas emendas no início agora tivemos umas 4 ou 5 no Senado tá sendo passada agora é uma até foi difícil a emenda que o nosso presidente vai mas vamos brigar vamos tentar convergir para brigar como é indicado pelo menos veja o eleito vai ter que ser participante mas o indicado não diz nada então eu posso o governo pode trazer um do mercado financeiro com interesse próprio um banco qualquer e ser o presidente dessa entidade então o que nós estamos colocando nessa emenda é que todos independente de ser indicado eleito que seja pelo menos participante ele vai sentir na pele se ele fizer alguma coisa nós queremos rejeitar o projeto mas é difícil é quase impossível no momento que está então o que se quer é pelo menos que se tenha alguma coisa vou colocar algumas coisas aqui que vocês vão ver então esse é o primeiro passo que deveríamos lutar para que ter pelo menos um conselho deliberativo que é o órgão que vai lendo de estar ou execução é o diretor pelo menos que tenhamos que todos sejam associados ou seja que sejam do mesmo par o conselho fiscal é o contrário o conselho fiscal são quatro dois eleitos dois indicados e o presidente do conselho fiscal é do conselho do eleito a diretoria são quatro dois indicados e dois eleitos veja e aqui é fundamental que ele é ele que vai negociar com os bancos é ele que vai vender os nossos produtos é ele que vai negociar aplicar em bolsa etc é ele é esse cara aqui mas ele essa diretoria é indicada pelo conselho de liberteiro então vocês veem é aqui vai ser a maioria do governo do patrocinador aqui esse aqui vai indicar os dois que poderão ser o presidente um deles então veja está tudo amarrado e isso acontece com a Previ acontece com a Petros acontece com a FUNCEF os presidentes dessas entidades são indicados por essas entidades bom os órgãos de fiscalização nas entidades fechadas o órgão regulador fiscalizador é o conselho geral de previdência complementar e aqui é a Previc que é a fiscalização que nós fiscalizamos do Ministério da Previdência então existe um conselho de previdência complementar que regula e a fiscalização da Previc diretriz para a aplicação do Conselho Monetário Nacional já existe uma técnica e a equidade aberta não tem regulador e fiscalizador é só da SUSEP não há participação de outro ministério não sei se da SUSEP bom vamos lá porque só queria passear essa transparência aqui para mostrar eu trouxe um livrinho aí um livro esse quem quiser depois eu posso dar mais essa cartilha aqui são as regras básicas para servidores até a nossa até isso aqui até o previdência complementar são todas as regras básicas ou a maioria para servidores todos os servidores públicos regras de transição e permanentes ou seja quem entrou a partir de 2004 então vamos lá todos os servidores são 18 regras mas eu passei as principais aliás o regime próprio servidores é mais complicado que o regime geral do INSS o regime do INSS tinha 88 espécies de benefícios hoje ele tem lógico que está se acabando ele tem mais três ou quatro mas o que mais complica no regime geral é o aposentado especial fora isso é muito simples claro lá tem um fator policial mas a nossa regras são muito complicadas porque para cada caso é um caso então regra geral para quem entrou a partir de 1 de 1 de 2004 todos independente de ser um agente administrativo ou ser um juiz a regra é essa média de vencimento não tem mais integralidade é média ele computa a média desde 94 se ele tem anterior pega os 80% das melhores médias e aplica a média se der se der o teto dele ele leva se não der ele leva o que é menor por exemplo se ele ganha 10 mil reais por mês e a média dele der 9 ele vai ganhar 9 se der 11 ele vai ganhar 10 não pode ser superior ao que ele ganhava na tiva e o reajuste não vai ser dado mais pela briga pela condição de nossa e lutar pelo congresso não é reajuste mais paridade não tem mais paridade a paridade deve decidir existir então ele perde a integralidade mas sem integralidade da média e não o último salário todos que entraram depois de 2004 e a média e o reajuste será igual do INSS será igual o reajuste do regime geral ok para alguns pode ser até melhor né dependendo das condições o reajuste mas será igual para quem entrou até 2013 31 data da emenda 41 tem duas regras de transição tem uma regras de transição aqui do artigo 60 que ele tem que ter 35 anos de contribuição 60 de idade 15 de serviço público e 10 de e 5 de no cargo mas ele pode usar também aquela você não quiser para quem entrou até 16 de 12 que é a emenda 20 é um pouquinho melhor ou menos pior ele tem várias regras de transição e a melhor é esta aqui do artigo 47 do artigo 3 da emenda 47 porque ele tem que ter 35 anos de contribuição e tem que ter o fator 95 então ele tem que ter 35 com 60 dá 95 mas ele pode ter 36 com 59 que dá o 95 também mas ele tem que ter 25 anos de serviço público e muita gente não tem mas é melhor porque que é melhor porque ela leva a última referência ao último salário e tem paridade essa aqui também tem essa aqui mas essa aqui é melhor e essa aqui tem mais uma essa aqui essa aqui você não pode morrer porque a pensionista vai ter um desconto aos 70% certo e não tem paridade essa aqui você pode morrer tranquilo você deixa o carlão né dá pra morrer dá pra morrer o carlão carlão é carlão 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 mais satisfeito que vai ter integralidade e paridade essa aqui e mais quem se aposentou anterior a essa grega e mesmo tendo essas condições não tem então nós quem se aposentou sem essas gregas não podemos morrer então tem que dizer para nossas mulheres nos trate bem porque ela vai ter um prejuízo enorme bom voltando agora para o nosso começando nossa capitalização então nós vamos passar agora na verdade a palestra começa aqui o que é capitalização todos vocês sabem os professores já sabem alguns daqui foram até professores de finanças mas são o que? o trabalhador nativo é uma geração atual que há formação de reserva é sensível a longevidade por que é sensível porque dependendo do mercado dependendo do gestor dependendo uma série de fatores você faz uma reserva pode ser melhor ou pior e é sensível ao mercado como já falei e aí vem eu não detalhei muito porque senão não vai dar tempo o conceito de plano nós temos benefício definido contribuição definida e contribuição variável e esses planos são diferenciados e o nosso é contribuição definida hoje realmente é o nosso livro do futuro o nosso vencimento hoje é de benefício definido quem está na integralidade é benefício definido você sabe ou seja entende se o plano de benefício o cara presencial dá benefício definido aquele cujo benefício programado tem seu valor ou nível previamente estabelecido então nós sabemos quanto nós vamos receber esse é o chamado benefício definido você paga ao longo do tempo você pode alterar você desculpe você pode você pode você pode aumentar a receita mas você sabe quanto é que você vai receber ao longo do período você sabe quanto vai receber diferente de contribuição definida você sabe quanto vai estar pagando mas você vai fazer uma reserva e você não sabe quanto é que vai receber que é o caso desse fundo que é o caso do nosso por isso passei bem aqui tá ao longo do período você vai contribuir 30 anos em linhas gerais em linguagens mais simples eu ao longo do período eu contribuo 30 anos já vou dar uns detalhes ali pra você tem uma forma que um atuário fez só não posso deixar a forma porque na linha e nós usamos muito lá o Ministério da Fazenda brigamos muito o Ministério da Fazenda com o Ministério da Previdência todo mundo eles apresentam um eles apresentam os outros eu disse vamos botar o nosso atuário na mesma sala pra ver qual é a convergência porque o deles é diferente do nosso aliás eles não apresentavam nenhuma tabela como fazer nós temos todos os dedos e aí digamos nesse exemplo que eu dei eu contribuo 30 anos começo com 35 anos de serviço aliás a média de professores eu vi isso na estatística a entrada os entrantes de professores de 37 anos eu não sabia que era tão velho porque existe mestrado existe agora a média está errada então o professor que vai entrar com 35 vamos lá médio vai se aposentar com 30 anos vai se aposentar aos 65 com 35 vai se aposentar aos 70 porque a obrigatoriedade são 35 anos para vocês então digamos que eu entro com 30 anos vou me aposentar com 65 anos é isso contribuo ao longo do tempo com valor acima do TEP aos 65 anos vou lá para essa minha aposentadoria eles vão dar o regime geral o regime do TEP que não é 3.900 é 3.515 hoje já vou explicar um pouco mais isso e vou pedir a minha aposentadoria também na previdência complementar na minha reserva e aí eu tenho lá uma reserva de 500 mil reais ou um milhão vamos lá um milhão que é para melhorar um pouco mais bom aí o atuário faz a faz a o cálculo diz olha pela sua expectativa de vida tem uma tabela você vai ver mais 20 anos é de 65 você vai morrer aos 85 isso é a média então eu vou calcular esse um milhão para você receber 85 em 20 anos esse um milhão para receber 20 anos aí ele divide um milhão em cota ou em valor por 20 anos 240 meses mais o décimo terceiro e vou receber x bom anualmente eu posso ajustar bom eu posso pedir para ajustar para receber menos ou mais só que eu não calculo eu não tenho ideia como é que eu vou pedir para São Pedro dizer qual é o dia que eu vou morrer a média é aquela do brasileiro mas você pode me ver 100 anos eu posso ver 70 bom como nos outros planos existe o chamado mutualismo ou seja não há uma reserva para o A para o B para o C a partir da reserva individual quando eu todo mundo pede a aposentadoria joga todos um valor só e vamos fazer um mutualismo porque uns morrem aos 50 outros aos 70 outros morrem aos 100 então você tem vencimento uma aposentadoria vitalícia neste caso e é o problema maior na contribuição de crime você não tem garantia de aposentadoria vitalícia porque se aos 85 anos o tacho a sua reserva for consumida você só vai receber a partir desse ano o que? o teto da presidência porque você já resolvi a sua reserva esse é o desconforto a insegurança jurídica vocês veem que a gente recebeu um monte de dinheiro vocês veem que a gente recebeu um monte de dinheiro você acha que é muito estou brincando é lógico então o que é que está se criando está se criando um fundo extraordinário depois eu explico para a partir de determinado momento conceder alguma coisa multivalenticamente mas isso nós vamos discutir porque é uma emenda que nós estamos mas assim um detalhe me permite o que eu acho mais interessante me parece como uma estratégia é propor emenda e volta para a câmara sim vamos lá vamos lá é exatamente isso que nós queremos bom na contribuição definida contratada na adesão você já contrata individualista portanto as contas são individuais não é do conjunto os prejuízos ou lucros olha só é do participante o patrocinador chamado governo hoje não tem responsabilidade nenhuma a variável é o benefício decorre da reserva individual acumulada renda em acopro prazo certo concepção simples porque não tem é uma poupança financeira praticamente onde você vai usar ou não aquilo que você opou é a validação de critério formação de plano isso aí já mais pra dizer que num guia se vocês entram num guia do benefício do participante da presidência está lá escrito adoção de critério de aprovação de planos de benefício e não financeiro com premissa garantia benefício mínimo se vocês olharem qualquer plano de benefício no mundo eles tem essa concepção de plano previdencial e o nosso praticamente não é plano por isso que fizemos várias emendas no sentido de melhorar o plano já que a gente não podia derrotá-lo isso melhorou um pouquinho minimizou um pouco mas não todos porque quando você faz um plano de previdência complementar ou qualquer que seja o plano da previdência você tem que ter uma garantia mínima pra você ter o que? uma satisfação lá na frente você contribuiu ao longo de um período e por isso que eu disse que eu era contra o princípio na contribuição aposentável não sobre o prisma da paridade mas sobre o prisma da reserva porque ao longo do período você contribuiu esse longo período você fez uma reserva subentende-se que o patrocinador fez uma reserva que você pagou 11% da vida toda e mais 22% do patrocinador patrocinador que nunca foi feito ao longo desse período você fez uma reserva suficientemente pra você ter um benefício e esse é o por isso que eu sou contra a contribuição do prisma sobre o ponto de vista da paridade aí é outra discussão é lógico nós ganhamos mais investimento não hoje né mas ficamos iguais então veja essa é a concepção filosoficamente qualquer plano de benefício você tem que prever quais são as premissas quais são quais os critérios quais os planos de benefício quais as segurança que eu tenho não é possível que vem um professor faz um concurso aqui depois de um ano ele tem o câncer e impurado e não volta mais para o trabalho não é possível a reserva dele é quanto de um ano nada praticamente então ele vai receber apenas o benefício até o pé um fiscal no nosso caso que andamos pelo mundo inteiro aí recebendo como a Polícia Federal nas fronteiras com risco enorme eu participo e dou palestra lá para o pessoal da Polícia Federal vai gente lá com tá gravata né com muitas balas porque não pode se aposentar porque se aposentarem hoje você sabe o que acontece né aposentadoria hoje por invalidez ainda não está definida por isso que a nossa briga da 270 PEC 270 que está lá porque se o ativo eu sempre digo o aposentador não pode morrer e o ativo não pode ficar doente por quê? porque se o ativo ficar doente ele vai transformar a sua aposentadoria em invalidez e a aposentadoria em invalidez é média e não tem paridade e média é proporcional média é proporcional principalmente se não for as doenças especificadas em lei se for doenças especificadas em lei é média mas ele leva da integralidade média é integralidade se for se for hoje e não tem paridade e não tem nenhuma delas nenhuma nem outra a diferença está aí então se você morrer se tiver um avos dentro de casa você vai ser proporcional então se você tem 10 anos você vai receber 10,35 avos da média é isso? é um absurdo está falando dos atuais estou falando dos atuais bom vamos lá porque se não isso aqui é exatamente para medir o custo-benefício está ali mais definido como é que se faz um modelo de previdência complementar ele tem que ter uma base normativa qual é a base normativa? definição da cobertura oferecida se você tem benefícios quais são os benefícios que se tem ele tem que ter uma base cadastral quais as bases nós temos? qual a sinestralidade de servidores públicos? nós não temos quase e uma base atuarial que índice de validez qual a rotatividade qual a taxa de rentabilidade qual a hipótese sobre o evento que afetará um plano então tem isso é um fundamento de qualquer plano e não foi feito nada disso foi simplesmente colocado em 7,5 avos hoje 8,5 bom os custos-benefícios já falei isso aqui eu vou pular porque senão vai demorar muito e aí vem o nosso plano o nosso plano é feito assim esse é o modelo cartesiano do nosso plano nós temos o governo de história eu só posso entrar era 7,5 aqui foi custoso eu posso contribuir com 8,5% e aí vocês contribuem com qualquer coisa 8,5 vocês podem até contribuir com 11 o seu seguidor pode contribuir com 11 com 10 está contribuindo porém e é esse 8,5% é da diferença entre o salário bruto e o teto e isso é outro absurdo não sei se eu estou falando grego sim eu entro no Banco do Brasil ganho 10 mil reais vou mudar o Banco do Brasil porque é mais fácil da gente entender ganho 10 mil reais e aí sobre 10 mil vai incidir o Banco do Brasil vai cobrar para a Previdência o 22 se lembra aquele 22 e eu vou pagar 11% para a Previdência sobre 3.916 para a Previdência o Banco do Brasil vai pagar para mim da o índice que eu escolhi lá é 7 até 17 então eu posso escolher 7, 8, 9, 10 se eu escolher de 15% ele vai pagar 15 eu vou pagar 15 e ele vai pagar 15 que é 1 por 1 sobre o que? sobre 10 mil aqui o governo determinou olha é 8,5% sobre a diferença então veja a nossa reserva ou a reserva do servidor vai ser de minuto porque é 8,5% além de ser 8,5% ele vai ser pela diferença e não pelo total porque ele acha que o total esse valor pequeno já vai servir de complementação bom com essa com esse 17,5% 17% nós temos que fazer vários fundos primeiro o fundo que é chamado fundo de benefício programado quais são os benefícios programados? aposentadoria por idade e aposentadoria pede serviço esse é o fundo programa que eu sei quando eu vou me aposentar depois nós temos que ter um fundo de despesa administrativa que vai ter uma despesa você lembra daqueles conselhos lá? aqueles conselhos vão ter despesas e automaticamente vai sair desse fundo também na verdade é 0,74% mais ou menos do total e aí criar o fundo aqui que era o fundo só benefício de risco chamado fundo de cobertura para benefícios extraordinários que está entrando aí várias já vou passar isso aí mulheres benefício de risco aposentadoria por idade categorias com menor número de aposentadoria por exemplo a Polícia Federal 30 anos de mulheres professora 25 homem professor 30 no caso de secundário E a área da saúde que também tem pessoas se aposentando aos 30 anos ou 25 é o caso do raio X bom esse também vai ser aqui só que é o que nós estamos fazendo aí vem a emenda nossa aqui eles criaram uma uma saída para a gente obrigar que é a contribuição extraordinária e a contribuição extraordinária nós temos tentado que pode ser ultrapassada os 8,5 ou seja não há impedimento do governo conceder acima desse parágrafo a contribuição extraordinária isso vai ser um abrigo que nós estamos colocando a emenda no Senado para ficar mais definido que isso que isso aqui faça parte de outro conjunto e não das contribuições normais entendeu? deu para testar tempo? bom opa aqui só para não é só para dizer para mostrar só para mostrar as três grandes fundos aí que foi isso aqui só para mostrar o que eu falei a previsão contribui o banco vai ter 7 a 17 depende da escolha a PEC de 6 a 12 e a FUNCEF de 5 a 12 então sobre o salário total e a escolha é do indivíduo e não do patrocinador ele paga aqui um por um eu passei aqui mas eu é só para dizer do artigo 40 que eu quero falar sobre isso mas no final que aqui veio aqui foi aqui introduzido na emenda 40 41 a contribuição do aposentado está aqui mas diz aqui observado os critérios que apesar do equilíbrio financeiro e atuarial isso aí vai dar vai dar uma discussão jurídica que eu acho vai dar uma discussão jurídica e nós vamos entrar depois depois aí vai entrar já tem uma já estão fazendo uma uma vinha lá do estado de São Paulo que o estado de São Paulo já não sei se vocês sabem já tem já aprovou a lei em dezembro a do estado de São Paulo é pior que este e aí estão os parágrafos criados só que diferentemente do governo dizer que é obrigatório é mentira está aqui tanto está aqui como está no artigo 249 a união os estados de instituição de instituição que trata desde que instituiu o regime de presença complementar poderão instituir fixar para o regime poderão a palavra poderão é taxativa porque tanta emergência tanta urgência então não há necessidade e mais eu vou falar no final eu sou editor desde 1981 e a partir de 90 do regime jurídico único a união em 98 a união criou a lei 9717 estabeleceu e lá essa lei 98 9717 estabeleceu que os estados todos os entes públicos poderão criar fundo de bens direitos e deveres hoje nós temos quase 2 mil municípios com esse fundo capitalizado pode ser e a maioria dos estados com garantia para os territórios e é isso que nós notamos porque o governo federal ele citou os entes públicos fazendo isso nos estados e municípios e não o fez nós realizamos muitos desses fundos e não o fez por quê? porque interessa interessava o mercado financeiro que é um número com valores muito maior de qualquer fundo aí que vai se dar são por quê? porque a grande maioria dos servidores não vão não vão optar porque não tem vencimento desde 1900 mas a pequena maioria 10, 15% ou mais é a classe um pouquinho melhor que ganha mais e automaticamente esse é um volume de dinheiro que faz bem para o mercado de capitais bom e aí tem os dois parágrafos né que diz que por intermédio de fechado de natureza pública só natureza pública aqui como está significa significa que nossa briga é essa mas significa para eles para dar consistência aos números e transparência à sociedade apenas isso e na modalidade de contribuição infinita isso aí é constitucional e quem está hoje por exemplo pode fazer opção eu espero que o cara não seja louco mas pode fazer a opção porque pode ocupar por exemplo pode é o jeito nós temos alguns colegas que vai o cara que está com 3 anos acha que o governo vai pagar para o seu aposentadoria e ele vai fazer sua reserva individual ele vai riescar bom natureza jurídica está aqui fundação educativa compreendado jurídico direito natureza pública precisa de moralidade publicidade autonomia administrativa vai ter esse é privado portanto ele vai ter autonomia e aí como serão de benefício até o teto o regime próprio que vai ser igual ao regime gerado então todo mundo vai receber ou subtene que a aposentadoria vai ser até esse teto que hoje fiz um cálculo semana passada não dá 3.916 dá 3.515 desde que ele tenha aquelas condições que eu já enriquei 35 anos 60 anos etc com 35 anos e 60 anos não dá 3.200 reais para dar 3.515 tem que ter 35 anos e 65 anos de idade essa é a média por isso que os aposentadores no geral não recebe se ele se aposenta com 35 anos e 55 anos o homem lá no regime geral ele leva com o fator porque lá tem o fator ele leva o fator ele leva o fator previdenciário é um redutor que trabalha-se com a função atuarial e com a expectativa de sobrevida há uma diferença entre expectativa de vida e expectativa de sobrevida expectativa de vida é quando você nasce expectativa de sobrevida é quando você tem condições de elegibilidade benefícios a partir dos 50 anos do movimento então nesse caso eu fiz um cálculo se o cara que tem 35 anos no regime geral e 55 anos ele leva 2.900 reais e 2.700 bom então quem tem valores abaixo desse não pode e aí outro problema que nós criamos que nós tentamos fazer uma emenda mas não passou qual é imaginamos o seguinte o professor mesmo começa com 3.500 reais aí ele não pode fazer o fundo não pode porque o governo não vai participar diferente do cara do Banco Brasil do Banco Brasil da Petrobras diferente da Caixa Colômbia lá lá mesmo aqueles que estão fazendo concurso agora de 1.200 reais a Caixa ele pode optar por 7% ou 15% ou 5% e a Caixa vai colocar uma reserva mesmo ele não atingir no técnico por que isso? qual é a filosofia? porque a tendência do sujeito é crescer na empresa e imagina um professor com 3.500 ele não pode mas daqui a 10 anos ele passa de 4.000 5.000 6.000 aí ele vai começar a fazer sua reserva quanto menor o tempo o menor é a reserva então lá tem uma tem uma lógica o sujeito começou baixo mas ele faz a sua reserva imagina isso no ministro ele começa com valores pequenos depois faz o concurso para juiz depois sobra a desembargadora e vai a ministro ele vai ter uma reserva pequena para se aposentar depois e aí você vê o que vai acontecer isso quando ele souber uma série de problemas uma observação além daqui uma outra gravante se o professor ganha por exemplo 10 mil reais se aposentou e se ele recebeu uma complementação do INSS que seja de 2 mil e pouco o que acontece é o seguinte existe um limite da tributação do imposto aí o que acontece quando chega no final do ano até 30 de abril quando ele faz o palestino da declaração dele toda a renda que ele recebeu do INSS é somada e tributária ou seja uma grande parte das pessoas do Brasil que tem esse dupla dupla que tem a complementação e recebe o salário ele devolve praticamente o que ele recebeu do INSS porque não é orientado ou seja o governo de certa forma ele te empresta como se o governo te emprestasse uns 12 meses paulatinamente e a partir de abril do ano seguinte ele te toma tudo numa data só certo a única coisa que a pessoa está ganhando e que a maioria das pessoas não faz descalço é hipoteticamente um fundo de caixa que ele está te emprestando por mês a 1% ou você tem gente a gente quando dá aula mais devagar a gente faz esse cálculo e orienta a você fazer o caneleão para você não ter um impacto no ano seguinte se você recebe 10 mil e mais 2 mil e pouco que não ensina imposto de renda até 1.800 hoje não ensina imposto de renda o que acontece você sabe que está pagando 27,5% no 10 mil e aqui não 1.800 então o que a gente vai conseguir pagar como falou qualquer sobre 1.800 porque se não o impacto da matéria vai ser grande quer dizer que a pessoa se a pessoa tem um mérito para receber uma complementação ela é penalizada para não é que seja penalizado que tem uma acessoria compável não é independente do benefício recebendo a questão do imposto de renda é que ele trata a tributação pela renda global ele não permite que você como o MCS não é tributário pelo valor quando você declara você está fora ele considera soma tudo tributa e aí a gente toma tudo em volta então e não é e não é só duas aposentadorias você pode ter três, quatro cada sala de aluguéis vai acontecer a mesma coisa uma salinha que você recebe aí quatrocentos reais quinhentos reais você aquela sala a grande maioria não declara porque você combina com com locador mas na verdade você deve e se for através de imobiliária agora já está os dados já estão casando você tem que ter cuidado na hora de declarar esse tipo de coisa porque quinhentos reais seiscentos reais não ensina imposto de renda mas vai ser uma renda somada a qualquer vencimento como outro qualquer bom só não é tributável isento se você tiver uma doença especificada em lei aí você tem que comprovar que ela existe mas aí é outro fator vamos lá assino do teto que você tem ou não não é obrigatório então o indivíduo novamente o indivíduo que digamos que foi implementado a fundação e o sujeito ganha cinco mil reais e não quiser optar ele vai ele não vai pagar nada oito e meio mas o governo também não vai pagar nada e ele vai ter um benefício até o teto da previdência ele não há necessidade dele querer fazer não é obrigatório o benefício já disse a contribuição definida para mim é um PGBL público o PGBL é programa gerador de benefício livre que você compra num banco o benefício de risco é comprado ou agora melhorou um pouco vai ser administrado também só comprado depois então nós brigamos a contribuição já está no impor 1 mas ele foi fixado em oito e meio então nós não podemos aumentar podemos aumentar a nossa mas não do governo investimento claro pela legislação disputa entre fazendo previdência já está sendo disputado e aqui a entidade poderá contratar com a seguradora seguro específico para cobrir tudo em risco a corrente de validez ou morte isso aqui veio então graças até eu acho que a participação do Bezoine que ele colocou e a nossa sobre a pressão de todo mundo se não não passava no PT e aí veio o PT também exigiu uma parte dos deputados que pelo menos incluísse isso e aqui é a briga que nós vamos ter que brigar depois da legislação se não incluir o plano de custeio deverá prever parcela da contribuição do participante e do patrocinador também do livro com o objetivo de compor o fundo da cobertura do qual serão vertidos montando a tinta contribuição extraordinária aqui oito e meia é a contribuição normal e aqui está colocada como contribuição extraordinária então é a nossa briga e aí eu botei aqui vírgula eu botei fiz uma amenda né vírgula aqui é é fora não não é fora não 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 incidente no artigo artigo 16 que fica sem oito e meio por cento então ou seja extrapola não é aquela condicionada aquela contribuição e sim outra paga pelos dois contribuindo pelos dois pelo patrocinador para ficar bem claro que esses benefícios aqui serão criados num fundo específico mas com contribuição fora do oito e meio ok e esses fundos seriam para a morte do participante que gera pensão invalidez do participante aquele exemplo que eu dei um ano depois ele se aposenta por invalidez que tem um caso qualquer e a aposentadoria pode deficiente as idades risco condições policial são todos da saúde da polícia rodoviária polícia federal das mulheres e aí também o sobrevivente do esquina aquele caso que eu dei caso o indivíduo vai até os 85 anos e raspe o tá acho que isso vai ser fixado também uma média tá uma média ou seja até quanto tempo a idade 85 anos para todo mundo ou para os homens 85 para a mulher 90 demais né então a partir dali você teria uma reserva aqui para sobrevivência e pode ser 100 reais pode ser 10 reais porque a prioridade são esses aqui esses todos esses aqui seriam suplementar mas de qualquer forma se eu pudesse dizer se minimizou um pouco bom aqui se aplica a todos os servidores né após a execução todos aos servidores que ingressarem antes mediante opção pode querer 3 entidades foram criadas 3 entidades é um custo a mais como será já falei é regulada pelas leis complementares é conselho provisório durante o exame que enquanto não ter o conselho vai ser provisório depois vai ser o conselho paritário os servidores serão de CLT aqueles trabalhadores da fundação contratados temporariamente e aí vem regular fiscalizar o ministério da previdência né sempre com a quiescência do planejamento qualquer que seja a alteração o maior problema disso aí não é nem a lei é o regulamento que agora vai ser depois de passar a lei vai ser regulamento e quem vai se fazer o regulamento a fazenda e o planejamento nós não temos participação quer dizer nós não temos porque nós não somos participantes mesmo assim a gente está lá no intruso mas e eles se a lei fizer do jeito que fizer imagina o regulamento e o nosso medo é isso a essência de um fundo de pensão é o seu regulamento e aí é que está a briga nós vamos não sei como não vamos brigar porque nós não temos acesso a lei você tem acesso no plenário na câmara é vista o decreto só quando sai né o decreto de regulamento só quando sai recursos garantidores plano de benefício contra a função definida previsão já disse tal bom e aí vem se alguém quiser fazer um de vocês na ativa tem algum da ativa aqui não todos aposentados todos é se um de vocês quiserem optar por esse regime né você vão ter olha só o que eles vão dizer você vão ter três aposentadorias três você vão ter veja aqui veja que estímulo por que você vai ter três você vai ter uma até o teto não pode você vai ter outra o período que vocês contribuíram com o servidor e cessa ali e você vão ter outra da reserva futura e aí as três ofícios não dá uma tá aqui ó e a a fórmula é essa pra quem a forma é essa então você primeiro você recebe a primeira que é o teto e a segunda é o tempo que você ficou lá então o tempo de esse fator de conversão é a quantidade de tempo né tempo de contribuição por exemplo você tem dez anos de contribuição então você vai ter 120 aqui para o homem uma divisão de 455 que 455 é 35 vezes 13 e são 13 mesmo para a mulher 390 30 vezes 3 e para o professor aqui 325 bom quantidade de remuneração titulada para o servidor aí tal que vai dar aí você faz tem um fator de conversão esse fator de conversão você aplica a diferença entre o valor por exemplo você ganha 10 mil menos os 3 mil então o 4 3 mil 900 o fator de conversão vezes o 6 mil aí vai dar a sua aposentadoria essa aposentadoria você vai receber uma que eu quero você vai receber essa diferença e dali para frente você vai fazer a sua resa então você vai fazer você vai ter três aposentadorias isso é maravilhoso hein é o prefiro tem uma bom vou fazer uma rapidamente análise aqui mas é só para chamar a atenção desejo deixa dizer já o conceito de contribuição definida na grande maioria dos fundos tem contribuição definida mas tem a contribuição variável que a gente chama de benefício definido na saída você contribui no início e mutualiza depois no benefício o banco do brasil fez a parte de 97 a caixa econômica tem também já todos saíram do benefício definido porque é a pressão do governo mas fizeram uma mesclagem chamada contribuição variável você contribui na atividade quando se aposenta você transforma isso em benefício você tem uma garantia de aposentadoria vitalícia coisa que aqui não incentiva segundo não há garantia de aposentadoria vitalícia por quê? porque terminou a reserva você vai chupar o dedo aí eu digo que o governo dele tal segundo a ausência de mutualismo eles já começaram através daquele fundo ali já começou a ter um certo mutualismo no benefício de risco se a gente ganhar aquela contribuição extraordinária terceiro ausência de previsão para servidores com remunerado ou menor aquilo que eu falei se a gente começa não tem direito só vai ter direito de optar quando ultrapassar o tempo e aí poderá ser pouco a reserva ou seja pouco tempo para ele fazer uma reserva coisa que nas outras empresas não acontece isso e aí a coisa pior que eu fiz também são três três emendas que nós voltamos no Senado para brigar é aquela contribuição extraordinária obrigatória a participação do ativo e isso aqui isso aqui tem na lei 109 lei completada em qualquer época o patrocinador pode retirar o seu patrocínio está lá escrito isso já aconteceu na Varig na fundou aconteceu embaixo tem agora não é legal é legal desde que eles paguem até ali só que o nosso o governo já pagou então ele pode a qualquer momento numa crise internacional a qualquer uma crise dessa ele pode dizer ela não tem durante três anos dotação para pagar esse fundo então eu vou suspender ele pode suspender ou pode retirar então o que nós estamos colocando nessa emenda eu acho que são três emendas básicas é dizer o seguinte caso haja alteração que retorne com os benefícios com todo o dinheiro para ele mas que retorne o artigo 40 no seu parágrafo primeiro e segundo para dar uma garantia ao servidor você imagine uma crise internacional qualquer um governo com uma população com um índice de aceitação enorme ele faz isso e a população não como está hoje se vocês perguntarem fizeram uma enquete na população todo mundo vai aplaudir esse plano porque eles acham que o servidor é um privilegiado isso é muito discurso para a imprensa sim mas nós não temos acesso se você fizer isso na população nós perdemos ou vocês tem dúvida disso não tem gente que tem gente que imagina a população faz isso em casa para você faz isso que você não é mesmo em casa em termos pratos em termos pratos o setor federal está que está quais são os previdos que ele vai ter pensado já aposentado já aposentado não 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 teoricamente nenhum não agora a previsão minha não é das melhores por que aquilo que eu disse no início porque com esse plano o governo vai ter mais déficit durante 30 anos mais ou menos por que hoje ele esse 11% que ele paga junto comigo com você com todo mundo ele joga hoje um orçamento fiscal ele faz parte do orçamento fiscal esse 8,5 vai deixar de existir então esse 8,5 ele vai tirar daqui e coloca lá no fundo privado para os novos então ele vai aumentar vai pagar a sua aposentadoria além disso ele vai tirar o 8,5 e o calado então durante os 30 anos vai ter mais déficit se daqui a pouco as receitas começarem a baixar e o déficit começar a aumentar o que vai acontecer ele vai dizer assim olha para os novos não tem hoje já não tem como reajustar nós estamos 2 ou 3 anos aí sem reajuste ele vai dizer assim olha não tem como dar reajuste para ninguém nem para fazer novos concursos ele vai dizer assim a única coisa que nos cabe é retirar a paridade dos aposentados segundo vamos tirar a integralidade dos que estão na ativa com o direito já sem garantir mas se os aposentados já pagam igual a ativa não importa não importa isso aí quando ele quer eu só estou dizendo o risco que nós corremos é grande porque o primeiro passo é este o segundo passo é o seguinte aí vamos lá como é seu nome João eu estou com o João em uma sala de aula nós temos 3 aqui e mais o seu seu nome ficou limpo então nós temos o nosso 4 vamos da administração produção material OIM e o financeiro eu entrei na égide desse plano ele está na emenda 47 ele está na emenda 41 e ele está na emenda 2004 nós estamos em situação diferente são 4 professores na mesma sala de aula com os mesmos alunos situação diferente o Chico você você é um felizado você vai receber integralidade e eu vou desculpa a expressão está filmando aqui né eu vou me arrombar aí chega o governo e por causa de você que eu não tenho aumento então vai estimular a nossa diferença vai ter uma divisão que eu não sei se os novos vão se associar ao sindicato eu não vou precisar mais eu vou é pra NAPAR que eu estou lá da BRA são entidades que vão vão o que? vão lutar pelo fundo pela pela gestão do fundo então cumprimentando a minha pergunta então é interessante voltar ao fundo de pensão nossa ok são duas coisas são duas coisas o fundo de pensão do governo tem participação do governo tá o fundo instituidor pelas entidades eu acho que tem que ser eu acho eu estimulo com o que é o homem com o que é o homem porque é uma forma de você começar a preparar uma suplementação porque é primeiro primeiro nós estamos montando o nosso nós estamos prontos nós estamos prontos só não fizemos por causa desse projeto que a gente não quer misturar uma coisa com outra eles acham aí eles vão achar que nós estamos que nós somos adeptos a esse plano que não tem nada a ver uma coisa não um instituído é como se fosse uma cooperativa de trabalho que você vai fazer um fundo privado daquela associação daquele sindicato com o objetivo de suplementar sua qualidade uma necessidade uma necessidade qualquer ao invés de você aplicar no Bradesco no Banco Brasil no Itaú etc você vai fazer agora nem a mais vai administrar o seu próprio curso você vai ter muito mais lei que esse ou seja você tem condições desde que a gente confia também nos nossos parceiros esse é um problema que o servidor público não confia confia na luta do sindicato mas no dinheiro não e eu tenho essa vamos ser práticos também na hora de mover dinheiro que eu prefiro botar 100 reais no Brasil aqui botar numa caixa aqui porque eu não sei quem é essa é a nossa credibilidade ou não credibilidade embora aqui possa dar 106% e lá 101 mas eu prefiro 101 no banco a ter 106% infelizmente ainda nós temos essa visão ou não é é verdade tem tem é uma eu acho que é mais sutil do que me perdoa do que você falou não é colocar isso também colocar funcionários da ativa contra os aposentados é discurso mas não tem ações demais é discurso efetivo que tem eficiência tem eficácia mas não é só isso é é com certeza vamos criar remanços isso é tipo assim alteração na carreira quem está lá é ficar uma carreira em extinção eu já vi isso acontecer também e é que tem esses que não entrarem nesse novo regime aí eles vão ser um estorvo eles vão ser um estorvo esses caras vão ser não há garantia nenhuma isso tem que ser muito ressaltado porque o pessoal está achando não está garantindo coisa nenhuma não não está ainda não terminei não só rapidinho eu queria dificuldade no instrumento de estrutura veja a diretoria a nossa quatro membros depois eu vou quatro membros a previa seis a pet seis mas não tem tanta importância mas tem que tem participação nossa contexto atual levantado pela outra associação que a gente participa que é de fundo de pensão veja predomínio da visão financeira não previdenciária eles veja nós lá temos essa visão que já está acontecendo lá ezaia todas as entidades aerobiárias que estão fazendo trabalho tem tem piloto que está ganhando mil e seiscentos reais só da previdência piloto da Vale ganhava vinte e treinta mil reais pelo sistema que é um fundo valido a Vale em determinado momento não colocou mais retirou o patrocínio até pela justiça que não tinha mais condições tendo a extensão de custos flexibilização no contrato a deficiência de humanização resistência e reconhecimento de participação da gestão ainda não temos o judiciário preparado porque é matéria nova complexa é complexa tanto é que a grande maioria dos servidores a grande maioria eu diria mais de 90% não conhece as suas regras básicas eu digo regras básicas essa de hoje vocês imaginem essas que tem profissional com a alma no mercado e aí eu só queria terminar dizendo o seguinte terminar primeiro essa transparência aqui eu boto no início quando eu brigo com os caras os trabalhadores no setor privado ele tem uma relação bilateral qual é a relação bilateral? eu contrato tenho lucro tenho participação no lucro nós podemos ter se eu faço um contrato com um banco qualquer com uma empresa qualquer eu posso ter a negociação com ele 200 mil por mês 100 mil por mês como tem muita gente que tem no nosso caso servidor público jamais no máximo que se recebe no serviço público é o salário de ministro que é o ministro supremo que é 26.713 se alguém está recebendo acima disso está errado e essa é uma contingência que você faz um concurso aqui você tem que obedecer aquela relação do salário ou seja a nossa relação com o poder público é a relação unilateral nós vamos fazer aquele concurso e essa vez vão ganhar aquilo e a partir daí vão até brigar discutir com o reajuste mas é aquela tabela no privado não você tem condições de fazer uma relação bilateral é uma relação contratual você faz o contrato e segue a hora que quer aqui é uma relação administrativa é tão administrativa que se você fizer uma besteira durante a sua reunião laboral e for se aposentar se tiver um inquérito você vai é caçado essa aposentadoria nós temos uma opção então aqui não aqui você sai tchau ele pode entrar com ação civil pode aqui não aqui você é até caçado a sua aposentadoria então a relação é diferente opa vamos lá e aí tem a desigualdade do gênero 35 de contribuição tem danos tem na área da professores tem na área da saúde não aqui é organização especiais tem o saúde também e tem até os profissionais dele o que a gente propõe nós temos hoje três tipos de regime previdência não é aquele lá no próprio nós temos esse fundo regime financeiro que é o atual caixa entre o assunto total régua transição hoje temos um esse fundo aqui capitalizado que na regrasão sem teto que é o que a gente queria ou seja fazer um fundo meio capitalizado mas se houvesse deste que o governo paga como os estados e municípios fazem e aí tem o fundo capitalizado que é esse aqui que é o fundo que está sendo criado e com base naqueles fundos está aqui no artigo 249 que o governo não acatou então o artigo 249 da Imeda 20 está aqui que poderiam criar o que? poderão conseguir fundos integrados por exemplo provenientes de contribuição de governo e direitos ativos de qualquer natureza então ele não fez esse fundo ele ultrapassou e está fazendo um fundo de previdência complementar só para esses fundos feitos pelos estados tem uma gestão unificada tem um ganho nos estados 3% segretação de marcas impasse e até no caso do nosso ele vai ter um pacto com os peratos primários eu não vou discutir isso aqui senão vai demorar um tempo e o imposto político está sendo feito e para terminar mesmo trouxe esse quadrinho aqui para você dar uma olhada esse é o malu 10 da previdência do setor público dá para enxergar lá aqui é o total de despesa aqui é o total de contribuição e aqui é a diferença então ano passado em 2010 esse ano deu 53 mil bilhões deu um déficit chamado déficit de 52 bilhões foi aonde que a impressão bateu bateu destes 52 tá olha aqui o militar 20 que não está vejam eles estão falando tão sacanas que o militar não está no projeto mas a receita e a despesa de bola a despesa mas tem receita aqui tem receita e a despesa ou seja a diferença então eles usam como déficit de 52 mas 20 é demelitável e mais um do Distrito Federal vocês sabem que o governo repassa com o Distrito Federal todo servidor do Distrito Federal o governo federal repassa tem aqui 2 bilhões sem contribuição nenhuma o governo paga e joga isso aqui como déficit então 45% disso aqui é de militar e do Distrito Federal então falar em déficit e mesmo assim fiz um cálculo aqui e os 8% do fundo de garantia que o regime geral tem e que se nós tivéssemos também estaria menos do 8% além disso tem uma tem mais um déficit aqui que nós estamos tentando calcular mas é difícil é o déficit de quem está até 3 salários até 3.900 que isso vai permanecer entenderam? por que ali também o governo não faz a patronal mas contribui com a parte não tem 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 uma parte ele contribui com o inteiro tem tem 20% 22% é 22% mas ele não dá mais 22% 25% foi apresentado hoje em como se mencionava foi nós apresentamos várias vezes várias vezes não hoje hoje não porque eu pedi para eles apresentarem tem uma menina da Luciane do TCU que está apresentando isso ela ia apresentar nós apresentamos vários eu desmenti várias vezes o secretário foi uma briga incrível sempre só que ele joga ó ele diz é e realmente ele tem um militar ué mas por que que não tiram mas para a imprensa vai o 52% porque interessa o argumento o argumento sabe a população compra isso bem aí na nossa frente ele diz que tem que realmente é para o militar mas nunca tiraram esses dados nunca tiraram nem esse nem aquele só para você ter uma ideia de como funciona a mídia sabe vocês nunca viram dizer só viram esse número aqui ó só só esse número o discriminado não assim como a isso na seguridade que eu não trouxe para encher paciência de vocês ano passado foi 58 bilhões de superávit em 2010 e esse ano nós estamos terminando vai dar perto de 78 bilhões a seguridade de superávit que vai fazer frente ao superávit primário vai ajudar o superávit primário e por isso como está sendo superávit por isso estão fazendo o trabalho o manteiga o manteiga lá já já disse né que vai desonerar a folha nós somos contra vai dizendo por que vai desonerar a folha isso vai causar uma despesa para ou seja uma retirada de receita para a previdência e automaticamente aqui aos 3 ou 4 anos vai aumentar vai ter desce e o que que significa desce vamos fazer uma reforma a previdência na região geral mas no caso deles é um um pouco diferente é onde assistiu manteiga e um negócio de barra manteiga é o manteiga é mais manteiga do que manteiga é assim eles estão tirando de fato estão tirando isso mas estão colocando o mundo no consumo compensa vai acontecer é os produtos de exportação vão ser desonerados é a única doutor eu tenho diversidade hoje já tem isenção de exportação é renúncia de 3 bilhões e 900 de pôr acontece o seguinte quem vai pagar somos nós de qualquer maneira veja esse 20% que vai sair da folha do pagamento vai vai ser substituto entre aspas sobre o faturamento que hoje a grande maioria das empresas não querem falar em faturamento o que a gente queria é tudo mas também não quer nem ouvir por que que se não desnudera os terceiros SESC SENAI SENAI SEBRAE vamos começar pelos terceiros não é é muito prioritário é muito mais prioritário o INSS para pagar os nossos verdinhos do que os terceiros aí eu falo isso não vem de nada nós temos uma emenda dá para fazer veja essa SENAI previdência vamos desonerar os terceiros para que eles contribuem sobre o lucro sobre o faturamento mas sabe por que que não porque quem fiscaliza os terceiros somos nós também e nós é que arrecadamos para eles é muito fácil pagando 2% então o poder público fiscaliza para o poder privado que são autarquias mas nós não temos controle nenhum alguém aqui participa do Sérgio Senado você já viu você já viu não estou criticando o programa que ele está tem muita impressão o Senado por exemplo faz um bom trabalho mas não deveria ser pela folha e o pior não é isso o pior é que essas contribuições compulsórias sobre a folha do pagamento eles têm essa contribuição eles internamente eles têm um problema muito sério que é a inadimplência da empresa privada no recolhimento ou seja o grande contribuinte dos 5S são as empresas de capital misto que essas contribuem compulsoriamente você nunca viu mais uma perguntinha foi ali na Constituição Civil que é a massa de trabalhadores maior sonegação na Constituição Civil pergunte o Sergente Pedrino se ele conhece o Senado se tem algum se ele pergunta mas é pra ele não é? Pergunta eu tenho uma dúvida naquela nesta tabela que você apresenta o total de despesas com pessoal civil foi de 43,3 bilhões de reais digamos esse total isso aí é dispensa com os inativos é a contribuição dos ativos aqui tá aqui foi de 14,9 dos ativos inativos e do governo isso aqui estão todos aqui está do governo 14,9 quer dizer o 28,4 é o que o tesouro precisou pagar mais é e tem mais uma aqui veja você tem que ver normalmente existe um déficit existe mas o problema é o seguinte é que você é que você você está fazendo esse déficit histórico você tem que ver que ao longo do período quando teve uma arrecadação maior do que pagamento você o governo usou para a construção do Brasil para a construção de uma série coisa tudo tanto da previdência como do servidor e não fez o funcionamento adequado hoje tem essa diferença mas quem é que paga essa diferença tem que ser a população porque a população foi beneficiada também na hora em que houve uma construção de uma estrada com esse recurso você não capitalizou como os Estados Unidos sabe ele pede emprestado ao poder público quer dizer ele pede emprestado ao sistema de presidência mas depois paga está contabilizado entendeu isso não foi contabilizado no passado aí tem um e aí tem mais um dado que pode ser que aqui já disse em 1990 foi criado o regime jurídico do Sirema com a lei 8.112 de 12 de 12 de 1990 ali tinha 460 mil seguidores que eram o CMT passaram várias regiões gerais não foi feita transferência do INSS de recursos para o regime próprio o governo disse que era a mesma contabilidade lá daqui e aqui na época não teve compensação financeira então tem que ter também essa história nós estamos detestando esse é fácil de conquistar o povo porque tem um teste matemático aqui mas ao longo você não conta a história você não conta eu paguei eu entrei na previdência de 75 contribui desde 75 solução aliás dizer que ninguém contribuiu para a previdência também não é verdade desde 1938 com o impasse sempre teve contribuição o que não teve é um valor adequado ou seja nós contribuímos com 6% até 1990 a partir de 93 foi 11% todo mundo mas aí se você olha para a imprensa tem realmente isso aí eu tenho uma unidade que eu não conhecia no caso da iniciativa privada pelo que você contou e pelo que eu entendi de referência de direito a empresa contribui para a sua previdência com previdência geral com 20% do bruto 22 o empregado contribui com 11% do 3.900 8, 9 e 11 do 3.900 mas a empresa contribui sobre o total sobre o total e no final na aposentadoria o servidor o empregado na iniciativa privada ele recebe 3.900 ou 3.500 é isso aí mesmo é isso aí porque há uma solidariedade do conjunto da sociedade também para a previdência no fundo mesmo você não sendo servidor não sendo empregado você está pagando via consumo a previdência social a seguridade social seja através de faturamento seja através de empresa seja através porque ele arrepassa o custo desse benefício desse produto para a sociedade então no fundo nós também de certa forma estamos solidários por isso que é um sistema solidário mas no caso aí você colocou os seus primeiros slides você colocou a receita da previdência mas eu não estou vendo as receitas ali na não, não lá eu tenho se vocês quiserem eu tenho aqui tá todo o quadrinho da receita da previdência da seguridade se der um tempinho aí eu faço eu não puse lá porque como a palestra é mais voltada para a previdência complementar eu parei ali só para você ter uma ideia mas tem um monte de receitas que não estão aí não do servidor público não aquilo ali é para o regeral por isso que eu não confundi senão como eu estava voltado para isso aqui eu trouxe mas o grande problema desse quadro são duas coisas são duas coisas na minha opinião que muita gente confunde ou seja muitos estudiosos livros de estudiosos como o caso da Globo mistura este com aquele outro aí joga tudo dizendo que tem uma participação no PIB de 12% da previdência vou dar mais um exemplo vou dar mais um exemplo aqui vou dar mais um exemplo é um exemplo não sei se eu trouxe isso aqui peraí isso aqui é só para a gente brincar não tem nada a ver com a previdência complementar mas isso aqui é o orçamento da União em 2011 que foi o total gasto de 1 trilhão e 500 bilhões da previdência social foram gastos 22 aqui está do orçamento aqui está regime geral recebeu por nós os gastos e essa amarela com o gasto 45% da cotização da dívida devido em tempo toda a dívida sendo que de juros foram gastos 200 bilhões isso aqui foi de 700 do gasto 200 200 bilhões só para os rentistas isso não se fala ou seja o nosso déficit de 52 é alardeado por 4 cantos que nem é aqui nem é aqui agora o pagamento de juros de juros não é só da dívida de juros para 20 e poucos mil rentistas como diz o Márcio Costa 75% em São Paulo foram gastos 200 bilhões ano passado 200 vou repetir 4 vezes mais isso considerando que o atual governo sempre foi contra pagamentos de juros e de juros agora se der para voltar naquele quadrinho anterior na minha opinião pior disso aqui é que aqui é um déficit evidentemente financeiro ele não é econômico e é histórico também é porque aqui não está previsto como receita de que se você atuarialmente tivesse o cálculo da aplicação dessa contribuição do governo historicamente você cobra teria um superávit monstruoso você teria um superávit básico da previdência que é um negócio gigantesco porque o que nós estamos trabalhando aqui é com valores fluxo de caixa fluxo de caixa você não tem aí a rentabilização nem patrimonial nem financeira da constituição do fundo da contribuição do governo nesse contexto que seria astronômico em termos de resultado e aniquilaria esse déficit mas por isso que o tesouro está pagando é porque isso aparece na conta do governo lá lógico mas não aparece sem ter esse tempo é um negócio esse caso não é feio isso aí é um fluxo de caixa eu sei quem faz quem diz só o Jorge eu mostro o livrinho mas toda a mídia sabe eu não discuto isso aí porque não faz parte não há interesse eu não tenho interesse não eu tive uma eu tive a oportunidade eu tive a oportunidade que há há uns três anos atrás ou dois anos atrás eu vi uma publicação que depois ele ele diz que o Fisco faz isso anualmente há uns dois anos atrás eu peguei um folheto produzido pelo Fisco e eles fazem isso o Floriano acabou de me dizer agora é no mesmo em que o superávit aí sim não só do fluxo de caixa mas econômico da providência apresenta resultado positivo histórico isso não tem só que como esses fundos não são criados não são administrados e nem são geridos em termos de rentabilização você apresenta é pura e simplesmente o fluxo de caixa o fluxo de caixa é negativo é isso fez naquele momento naquele momento em dezembro em Floriano é o caso também da dívida que você apresentou o governo divulgou com a sociedade que quitou o FMI quitou o FMI só que a dívida aumentou e o povo acha que aumentou pagou a dívida externa vamos eu queria só terminar para mostrar para assustar um pouquinho mais se não está aqui então pode passar pode terminar hoje é aqui é evolução pode passar pode passar é só para mostrar é outro padrinho pode passar a cultura e a educação então pode passar é pode deixar pode deixar esse quadro aí esse pode passar passa o outro quadro o outro só que eu queria a técnica é outro arquivo eu queria mostrar para vocês isso aqui isso aqui é um quadrinho aqui é um quadrinho que a gente demonstra que a despesa em relação ao PIB do pessoal depositado está caindo não é verdade não só que o outro quadrinho mas aí eu queria o teclado é esse aqui esse aqui é um quadro está funcionando tá posso usá-lo na mesa ou aqui não dá para chegar na técnica mas aí eu queria para ver se pode aumentar o tamanho é aumentar o tamanho o teclado está funcionando bem funciona bem até que eu mexo aqui no para aumentar para aumentar para aumentar ali para aumentar a fundura ou não estamos suficientemente articulados deixa eu mostrar aqui eu só queria mostrar para vocês aqui não é mas aí tem que isso a cumprimentação é o que ele está fazendo sabe você que é bom em matemática aqui é um servidor isso foi feito um cálculo um trabalho esse aí não posso deixar para vocês eu deixo as outras aparências isso aqui foi feito para combater inclusive mostrar que não é verdade o que eles estão programando eles estão programando dizendo que se um servidor entrar hoje com 10 mil reais no concurso esse 6 mil de diferença vai dar muito mais se acosentar os 65 anos vai dar muito mais para a integralidade hoje não é verdade porque a taxa deles ele é altíssimo você sabe que a reserva é função da taxa e a taxa é nós aplicamos a taxa deles nós fizemos tudo o que eles fizeram botando nesse quadro esse é um quadro atuarial então imaginamos o seguinte esse servidor aqui masculino dá para enxergar lá ele entrou no serviço público com 30 anos ok e vai se aposentar vai contribuir com 35 anos ok então veja o crescimento que é mínimo o crescimento é normal em volta do governo 1% ao ano admitimos que haja um crescimento 1% o ano mais do salário nós temos uma taxa de administração aqui que é mundialmente aceita por todos os fundos 0,74% é a taxa por custeio temos um um valor de benefício de risco que é também aceita por todos os fundos 1,30 e botamos aqui podemos botar outro valor depois a gente quer a gente bota outro valor um salário inicial o professor ou qualquer servidor começa com 10 mil reais e aqui depois a gente pode botar só para a gente ver vamos botar aqui o 8,5 do governo tá ok e vamos botar também o 8,5 do servidor é isso? opa então e o teto hoje o teto está valendo o ouro 3.690 o que é não é 3 mil hoje 3.916 916 e 20 hoje é o teto viu lá ok esse é o teto da previdência então ele vai ter uma reserva de 1 milhão e 1 milhão e cento e e aí vai ter esse tempo aqui 420 meses etc 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 vamos lá vou lá para o benefício pode passar aqui no benefício para ver aqui só para aqui ó isso ok vamos lá é só para mostrar para você ele já fez todos os cálculos já fez todos os cálculos então vamos lá vamos lá aqui então ó ele vai receber não vai receber isso mas vamos supor que ele receba 3.918 o salário dele o último salário de 10 mil depois de 35 anos 1% é 14 mil é assim ok então se a gente botar que ele receba 100 100% 14 mil ou seja 3.918 mais a reserva tá é isso que se espera é a integralidade é isso se a gente for colocar isso aí ele vai ter uma reserva de 1 milhão de dólares tá vendo é a mesma coisa os juros em média 4% mas é ele é 4 e 4 ele vai ter depois 5 nos primeiros 20 anos 4 primeiros 10 anos depois 5 primeiros anos depois dá uma média de 4,54 e aí ele vai receber aquele valor não tem um valor de lá espera disso ele vai se aposentar 65 anos 65 anos é isso bom por esse cálculo se ele receber 100% lá 100% ele vai receber esse valor apenas até os 76 anos 11 anos 11 anos agora a tabela mas só uma observação a tabela só só pra complementar a tabela hoje calculada é essa tabela aqui ó AT essas várias tabelas aqui AT83 que já foi ultrapassada tá um pouquinho mas já estão fazendo essa aqui é a mais usada que é AT2000 que é a DBGE que é também mas muito ultrapassada porque a DBGE faz um é mais para o INSS mas a usada mais usada até esta então ele vai sobreviver em tese né 65 ele vai sobreviver até os 85 mas vai receber só 11 aí os cálculos que eles fazem os cálculos que eles fazem é o seguinte acham que nós não devemos ter o o rendimento total então se você colocar lá com 80% tá vamos supor que eu quero só 80% ele vai te dar só 80% ele não faz esse cálculo já vou dizer qual é o que eles estão fazendo se você colocar 80% ele vai receber só 11 mil e aí ele vai receber 17 mil mesmo assim não dá e o carro que eles estão fazendo que alguns países do mundo fazem é 65% então aí você vai receber ao invés de 10 você vai receber 9 e aí você fica aí o vencimento é isso é o cálculo que a providência é o problema que eu me sei mas isso aqui é o sistema americano é que há muitos anos que eu posso fazer para cá o que é americano é o seguinte o sujeito quer se apresentar já está velho não precisa não tem dinheiro o x já está precisando você não tem dinheiro então por isso eles montam um fundo de pensão privativa para complementar salário alto é tudo o que ele está fazendo mas o o seu nome desculpa o nosso nome é veja a maioria dos fundos no mundo só tem um que é contribuição definida a maioria é benefício definido eles têm uma reserva eles fazem aquele mutualismo a lei para dar uma segurança mesmo com essa crise que as velhinhas se aposentadas se aprovaram lá porque lá tem muita aplicação em bolsa mesmo com essa crise eles dão uma garantia aqui quem aqui quem implantou um sistema dessa ordem foi a Fuzesco a UAB a Fuzesco a Fuzesco mas a Fuzesco hoje a Fuzesco que implantou isso sim a UAB também mas estou falando a Fuzesco não, mas a Fuzesco porque tem patrocinador a UAB não é patrocinador não é a Fuzesco a Fuzesco criou o fundo você tem os fundos individuais e você tem direito de sacar até 1% ao mês sobre o fundo 1% mensal e o fundo é mantido para uma rentabilização da tua retirada eu estava eu estava conversando com um colega que se aposentou agora ele disse a Fuzesco eu quando fiz essa opção eu tinha um fundo de reserva da minha vida profissional em torno de 1 milhão e 200 recebo 13 salários ao ano de 1% mensal sobre o saldo do fundo na hipótese de que eu vá gastar o fundo estou há um ano nessa situação aí do 1 milhão e 200 que eu tenha de reserva eu saquei em torno de 10 mil reais um pouco mais 12 mil reais por mês fui ver o saldo do meu fundo agora fruto da aplicação desenvolvida pelo fundo ele está com 1 milhão e 101 quebrado então eu não sei se eu vou conseguir gastar isso tudo não vai ver não vai ver que é o que eu estava dizendo no déficit da previdência ele não faz a avaliação econômica ele só faz a avaliação de fluxo de caixa eu desenvolvi um modelo excel não com esse conjunto global de variáveis mas cheguei a dar uma conclusão se você pegar um professor com 10 mil pegar 11% aplicar no mercado financeiro abrir uma cadena de poupança com a remuneração de 0,6% ao mês no final de 420 meses você tem 2 milhões e 78 o que que significa isso que 1% desse valor dá 20 mil o governo pagaria 10 supostamente integral 10 mil você já está perdendo 10 mil 5 nesse trabalho ali eu fiz eu provo estou dizendo isso porque já ouvi várias dissertações aqui sobre isso você está perdendo de cara 100% no final de 35 anos se você pegar os 10 mil esse modelo mandei para a diretoria para ver o impacto disso se você aplicar os 11% em CDB hoje está dando 0,84% 5% livre do imposto de renda líquido você teria no final de 35 anos 4 milhões e 100 significa 1% de rentabilidade no final de 35 anos sem a continuidade da remuneração ficção morrendo ali você teria 40 mil reais de salário contra 10 mil que o governo está pagando ou seja no primeiro caso o governo está te tomando 50% da renda com o pressuposto de 10,30 do seu valor só que você está fazendo o cálculo da incidência de hoje de 11% mais 20 etc o que ele está propondo é 8,5 sobre a diferença não ele ainda é mais grave 8,5 sobre a diferença de salário não é só o total é porque aqui veja nós estamos calculando exatamente o que ele está propondo por isso é que dá essa desgraça tá é veja esse é esse é o esse é o fator além disso naquele 8,5 está inserido você tem que fazer um fundo para benefício de risco você tem que fazer um conjunto você você sobreviveu aqui mas outros colegas seu possivelmente morreram mais traro mais traro é ao longo do tempo então nós temos que ter esse mecanismo de benefício de sustentabilidade de benefício de risco e além disso nós temos as categorias especiais como vão fazer as mulheres como é que vão fazer elas vão ter uma reserva menor e consequentemente vão a mulher tem mais um problema ela vive mais com uma reserva menor então vão ter uma aposentadoria menor ainda esse é um outro problema por isso que até brinca eu fiz esse cálculo eu fiz o meu cálculo eu entrei quando eu entrei comecei a contribuir fiz os cálculos gostaria de ter aquele valor porque aí hoje eu teria um benefício de 30 mil reais mas é mas aí veja eu não estou calculando o benefício de risco eu não estou calculando algumas participações que eu tive eu não estou sabe então teve tem uma série de benefícios porque você fez você fez financeiro aqui é atuarial não mas aí tem um detalhe que é assim eu fiz também de florento é uma diferença enorme entre atuarial e financeiro mas tem uma diferença que é assim por exemplo você falou assim no menino eu entrei em 75 eu entrei em 72 certo se eu tivesse colocado esse dinheiro que eu paguei todo para o governo em 72 hoje eu não precisaria nem dependeria mais do governo e se você morresse em 1980 mas aí o que acontece é o seguinte paralelamente o que existe as apostas seguram óbvio aí você tem que pagar um preço alto é pagar um preço alto para uma pólice de seguro individual então por exemplo no caso meu não o senhor está dizendo o apólice de seguro individual é caríssimo claro diferente de administração de recursos coletivo coletivo mas ele não está te dando apólice de seguro não nós estamos comprando você vai ter que comprar vai ter que administrar como a a previ por exemplo não compra ela administra o benefício de risco ou seja todo mundo paga uma percentual e ele vai no risco agora nesse contexto a minha maior preocupação é uma colocação feita é a participação do governo na transferência do recurso na constituição do fundo a gestão a gestão a gestão porque eu quero deixar claro chamada governança isso pra mim é o maior risco desse contexto porque a constituição desse fundo entregue a um gerenciamento de bancos privados porque essa capacidade administrativa eu não não acredito nela não acredito nela e além do que a conivência com a gestão a conivência com a gestão no sentido da transferência da contribuição do governo na constituição desse fundo isso pra mim é um é talvez um mais um dos pontos mais fundamentais que é este e o benefício de risco eu saio muito medo do benefício de risco porque se for tirar de 17 vai ter um vai ter um compromisso muito alto sabe nesse fundo que você fez você não fez eu também não fiz porque a gente faz genérico excel etc mas se não for administrativa mutualmente o custo individual é alto é alto pra mim é o grande e a administração e você sabe que o governo nunca foi bom administrativo né e aí nós temos isso na previdência nós temos conheço razoavelmente os números da previdência saúde e quando tem saúde seguridade então eu por exemplo sou partidário da cpmf mas no momento na cpmf teve um desvio de recursos porque na hora que implementaram para fazer comentar saúde o que fizeram tiraram da contabilidade de outros então não adiantou se você olhar a saúde continuou com o mesmo orçamento ao longo do dia na época eu me entendi essa ideia que criou o que conseguiu foi embora porque botaram 100 e a 100 então sabe aí fica fica meio ficou meio difícil porque o modelo dele é bom agora a toma que está entrando agora no caso diante desse quadro não é vantajoso o cara fazer a opção a turma que está entrando no serviço público não que vai entrar não que entrou também a pouco ou que entrou a pouco olha eu o cara deve fazer a opção eu tenho duas filhas que entraram em 2001 em 2005 2006 outra em 2007 nos tribunais nos tribunais da TRT como tribunais de justiça uma tem em Brasília e outra aqui e acho que não deve sabe acho que não deve mas mesmo com o risco não eu acho que não vai ter é o risco é um risco tudo é um risco né você briga por aquele por um benefício pelo menos tem uma garantia na capitalização você não tem garantia e aí está se você pegar uma administração um pouco duvidosa e com um objetivo que é o empate de capitais você 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 não sabe por exemplo uma aplicação de alguns bilhões de reais você não sabe que está embutido ali e aí você ao invés de receber cem você recebe noventa e nove não está noventa e nove mas ao longo do período você tem um prejuízo enorme aparentemente você acha que não e você não tem como como ver isso aí e não é crise você não culpa ninguém você vai você vai de qualquer maneira você não sabe é muito difícil você pode acompanhar nós devemos acompanhar e temos que acompanhar e mais uma você é um negócio extremamente delicado você vai eleger uma pessoa às vezes pelos olhos e às vezes não tão profissionais até nosso colega e meio claro e se nós não acreditarmos não fazermos uma profissionalização adequada nós não vamos ter gente lá no conselho deliberativo para ter a mesma linguagem e às vezes as pessoas trabalham dão uma aula dão isso é fiscalismo você não tem a identificação exclusiva então se você não tiver essa identificação também você não tem pessoa adequada então na escolha é altamente comprometedor o nosso a escolha é fundamental a escolha dos elementos para o conselho de administração deliberativo conselho fiscal e conselho de diretor é altamente responsabilidade porque é ali que vai pegar agora de qualquer maneira sendo privado do governo a variável incerteza está presente mas eu digo assim se você admitir hipótese que durante 25 anos quem está entrando não vai ficar doente a melhor opção é fugir do governo sim mas aí se você fugir todas as variáveis do mercado permanecer constantes que seu pressuposto é real você pode não querer você vai disparar não, mas você você pode não querer mas o governo vai comunicar ele vai ser o presidente do conselho deliberativo o presidente da diretoria então o governo em si vai participar apesar do dinheiro não ser dele aí vem ah, porque nós temos que ter responsabilidade perante os participantes etc, etc, etc mas por que não dá também a uso da diretoria para os participantes então o governo vai ter participação e na hora de ter por exemplo um parque ou uma rodovia em que ele tem interesse vai ser uma briga imaginemos uma rodovia norte e sul ou em qualquer ponto ou qualquer estrada em que o lucro seja de longo prazo ou a Transbrasil você lembra? Transbrasil não a Trans Amazônica Trans Amazônica imagina se os fundos de Pesciano aplicassem ali e a Previ está com problema na Sul e na Quiloteu do Parque da Bahia está dando prejuízo e nova ela não sabe como pode fazer e assim nos shoppings alguns shoppings também não tem dado um grande lucro então tudo isso é o que ele colocou a governança a governança eu queria ver uma coisa um exemplo para mim brutal a privatização do aeroporto de Guarulhos de Guarulhos o conjunto de uma empresa alemã especializada em gestão de aeroportos admitiu dois cenários na proposta que estava apresentada um era o pagamento de 10 bilhões de reais com uma rentabilização bastante razoável e a outra era uma oferta de 12 bilhões de reais fazendo um equilíbrio econômico financeiro cuja margem de ganho seria simplesmente um fator inflacionário e o governo e o governo a composição dos ganhadores da oferta do aeroporto do Guarulhos foi de 16 bilhões de reais agora quem é que está participando o que significa que esse aeroporto não vai dar dinheiro isso vai dar um prejuízo desgraçado e eles não vão criar esse capital segundo cenário construído por uma empresa que eu caracterizo como altamente competente quem é que participou disso aqui os fundos de inversão previm foi a grande participante desse troço e é o risco aí você me diz o seguinte sim e qual é o dinheiro que está nesse troço aí você tira de um caixa e bota em outro e eu vi esses dois cenários aqui evidente que eu não vi no detalhamento mas eu vi o raciocínio da consistência da oferta 10 bilhões de reais ganhava dinheiro 12 bilhões de reais se empatava a capital e a Previ junto com o BNDES e mais um meia dúzia e mais a manutenção da própria da própria gestora de aeroporto foram lá e ofereceram 16 eu quero saber de onde é que vão tirar dinheiro para reunir assim esse caminho de dinheiro assim como a Rousseff perdeu 20 milhões na florenação aí dois meses depois você vê a notícia que o presidente da Previ junto com o diretor do Banco do Brasil estavam articulando a queda do presidente do Banco do Brasil aí você fica pesando esse plano e quem vai administrar esses nossos fundos aqui? Florento você que está acompanhando isso mais detalhadamente quando o governo fez essa proposta e chegou lá na Câmara dos Deputados nós temos no Brasil uma competência em cálculo atorial absurda desde a época do Gessé Montelo até as outras que derivaram isso aí isso não foi feito com uma empresa de consultoria especializada? a pedido da Câmara não isso foi feito no Ministério que está fazendo o próprio IPEA tem a gente tem estudo do IPEA que lamentavelmente não foi o estudo desapresentado eu participei de duas palestras do IPEA e o estudo preliminar era negativo e quando foi uma surpresa apresentaram depois o estudo e o IPEA é competente nisso mas nenhuma tabela quem fez essa tabela foi um atuário do Ministério da Previdência que a gente não sabe qual a origem e tem aqueles dados que eu botei ali mas se você botar a taxa por exemplo de 6% ao ano você vai estourar tem uma reserva aí infinita você não pode tratar com 35 anos em taxa de 6% ao ano quando a taxa está um pouco caindo você tem que fazer uma taxa aceitar mundialmente e a nossa taxa aqui essa taxa de 4,57 é uma taxa alta para um 4,57 é 4% primeiro 10 anos depois 5% primeiro 20 anos depois volta para 4,5 nos restantes dá 4,57 4,57 essa média que é uma taxa já alta já alta então dependendo da taxa você leva você faz uma reserva aí infinita então se eu botar mais um ponto ali você vai receber um salário ficticiamente altíssimo só em relação a quem você conhece sabe isso quem que eu consegui já veio em 2004 se não ingressar qual a alternativa não tem outra alternativa tem quem ingressou em 2004 continua na regra de 2004 até hoje mas a renda constitucional colocou como terra do INSS não não é verdade esse livro está ali não é verdade quem entrou em 2004 continua ele só não tem integralidade e paridade mas ele não é obrigado a usar a optar pelo compréstito ele continua naquela regra até o final da vida dele só que ele vai pegar a média e não vai ter paridade só mas ele ele vai para o compréstito se ele quiser o problema é que o governo na verdade pode ser até que eu não ganhe mas o governo com os aposentados o que ele pretende de 2004 para cá é que no decurso do tempo todos nós estejamos ganhando o teto da previdência privada é isso aí até as caras ou seja eu tenho dito aos nossos colegas professores aposentados ou em aposentadoria que ele deve ater-se a duas atividades imediates uma é aprender a tocar um instrumento e o outro dedicar-se ao câmbio porque a opção que nós teremos em um futuro de um horizonte de 10 anos é todos nós estarmos na Felipe Chimite com um instrumento na mão e uma bandeja no chão fazendo alguma coleta para complementar a idade do salário que nós não vamos ter capacidade de novo então fazer caridade no azil que eu faço um passeio eu tenho um vencido eu tenho alguns colegas eu tenho alguns colegas que acham que eu estou brincando com isso não mas eu realmente Floriano estou à disposição de vocês qualquer coisa vocês podem me abusar usar e a hora que eu tiver tempo porque eu não ando muito nesse Brasil fora no tanto sempre o setor você deixou de presente essa cartilha aí tem condições você autoriza ou disponibiliza ela tem se você entrar se você entrar não se você entrar na que tem publicação você pode chupar e tem esse complementar tem outros também livros não pode passar para os professores é ou a maioria das régras estão aqui não não eu só fico à disposição e agradeço é importante trocar é importante trocar essas ideias porque só com essas ideias a gente tenta absorver outros sempre é um aprendizado para mim eu sempre aprendo todas as palestras que eu faço a gente sempre aprende e também transmite algumas coisas mais que conhece bom muito obrigado nós não temos nem como formalmente agradecer isso tudo essa transmissão de informação aos nossos colegas aos professores eu espero que os que nos viram e ouviram sejam satisfeitos e melhor informados sobre o estudo vamos disponibilizar essas informações no nosso site e vamos ainda produzir muito material nesse sentido e acho que ainda temos um longo percurso a traçar e a andar para podermos estar satisfatoriamente informados disso aí mas de qualquer forma eu acho que avançamos muito e devemos isso a tua participação o teu acolhimento ao reaflite e a tua disponibilidade de passar conosco aqui se nada nada duas horas e meia falando sobre previdência complementar a todos vocês um bom dia uma boa semana e eu penso que infelizmente a gente não tenha tanta esperança de ter um futuro tranquilo como merecemos mas de qualquer forma é uma opção o mais importante é nós lutarmos é é é é nós vamos aceitar o que eles fazem é nós lemos aí que espermear ok muito obrigado obrigado Obrigado.